Música Presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Rousseff, empresário Cira e Ainaru, está a prioridade do investimento. E o âmbito pode ser a estrutura da Câmara Comércio e Indústria do município Ainaru, que realizou a aposta do Administrativo MAUBICI e acestando o Presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste o seu setor privado Cira e Ainaru. A prioridade do investimento, ele se desenvolve produtos Cira no membro que o município Ainaru. A lei, para tudo se necessário, e a Amor Cabício Ainaru, está a prioridade. E tal hoje mu rai 5 mil e tal na Ainaru. E sometimeskerائam, em hallou cerca de 500 mil euros de Amor Cabício Ainaru, não é partida, partida de São Peitar. Kadλέ, meも co складando. A guy, ele não no meu, até pereta benefício. Ele reparte 10 mil, 10 mil, 10 mil. Pois i'm 10 mil, ele forner, ele reparte, ele reparte, e ele reparte na guirição, ele reparte e ele. Pode ir com a Fahr oppressed. Cuando ganha, eu sei que é a gar bitte, eu não quero dizer. Mas é pra eu falar que ele usa a forma maisplusinha. Então que o iPhone é o que importa. Agora, o iPhone importa dele, porque ele não se concerns o que ele não importa. O que é que ele não consegue avisar que ele não importa. O que é a forma maispra então ele não importa. Mas o iPhone não importa. O iPhone fica muito mais velhoso. Porque o iPhone não importa mais o que ele não importa. isso morra a ropa caloránea e o mundo meto morra ou é o preferível isso é o amanhã, o amanhã, o amanhã, o amanhã é o amanhã e o amanhã, o amanhã e o amanhã e o amanhã e o amanhã tem que amanhã e amanhã, a tal e o simé será que o mikir se lhe vai? raiz forem, vai faltar o marmício salão a igreja, não querem, tem mais salão a igreja a espera, que o danote da turma, vai tomar e nem salão a sancelou Nós temos o Ministro do Comércio e da Indústria reconhecer o Timor-Leste e a potencialidade hoje em cada município. De verdade, a União se desenvolve também o sub-sector privado e o serviço a muito com a entidade de soto, onde desenvolve potência hoje em cada município. O Ministro do Comércio era a comunidade do Comércio. Mas é a comunidade do Comércio. E o Ministro do Comércio é muito bom. Mas o Ministro do Comércio é que o Ministro do Comércio vai adivinhar para que a comunidade não tenha sido um bom sentido. Então, nós somos mais como um bom sentido. que isso é o nosso próprio, que é o formato de robo, para que nós trabalhamos com esse trabalho, com esse produto de tecnologia e interessador privado com toda a papel da pós-éprete. Nós temos que ser no país que há algum lugar que há no lugar com as pessoas, não temos o país que há no lugar, mas o país está em um lugar, O significado é que nós temos que ter e-comunicado, mas nós temos que ter e-comunicado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL